Tu lembra quando aquela rapaziada teve aquela safra, que veio o Frank, veio Sabrina, quem mais tava naquela época estourado? 2007, 2008, né mano? Isso. Naquela época o bagulho tava de verdade também, né? Ele apareceu do nada fazendo uma barulhada terrível e revolucionou o mercado, foi o primeiro MC a cobrar três palitos e deu uma brigarada danada, lembra dessa porra? Foi isso, foi isso. Puxou esse bloco, né? Isso. Se hoje o nego ganha dinheiro, tem que bater a cabeça pra ele, né mano? É isso mesmo. E brabo no palco, rapaziada, muito barulho que esse cara aí merece nosso respeito, ele mesmo, ele se colibriu. Com cara de safadinha Olha quem tá vindo ali Com cara de sapequinha Olha quem tá vindo ali Todas se querendo Com cara de safadinha Com açainha curtinha E de baixo sim O que que ela quer? Grau, grau Tu toma de novo Grau, grau O que que ela quer? Eu tô mais de novo Tu toma de novo Grau, grau O que que ela quer? Eu tô mais de novo Olha, eu tô querendo んとqueria, nestaqueria danado que que ela quer? trau, trau, toma de novo toma de louva 때�ondada passando ao medo nestaqueria, nestaqueria que que ela quer? toma de novo o que que ela quer? toma de novo só de gostosinho, mas está naaaaada nestaqueria, nestaqueria É rosa de funk, Mane! Vai, Bobo! O que que ela quer? Toma de novo! Com cara de sapequinha Com cara de sapadinha Com açainha, corcinha E de baixo sem O que que ela quer? Toma de novo! O que que ela quer? Toma de novo! Só no gostosinho! É isso que tu queria! O que que ela quer? Só no gostosinho! Só no gostosinho! Toma! A elas quer? O que que ela quer? Toma de novo! O que que ela quer? Não, não, não! Toma de novo! É você que tá dizendo! É você que tá dizendo, danada! Porcão! Gasta meu dinheiro, mas gasta da mandioca! Toma, danada! Tá pesada, mas tá pesada! Toma, danada! Só no gostosinho! Só no gostosinho! Quem gostou, grita eu! Três anos depois, olha o que eu lembro de volta daqui! E aí, vovô! E aí, Alexandre! Tá gostosinho, danado! Mandou me chamar! Eu tô aqui! Tá maluco, rapaz? Alexandre, vovô! Liga pra mim e fala assim! Não liga pro meu escritório, não! Porque o meu escritório é minha família! Minha família! Minha mulher que tá ali filmando! Vocês, que é meu público! Que são meus patrões! E eu respeito! E os MCs que tão chegando agora, respeita isso! Respeita! É muitos anos de pista! Muitos anos de história! Tá aqui a história aqui, ó! Tá aqui a história! Então respeita isso! E tá aí a juventude chegando aí, ó! Pra cumprimentar e levar à frente esse trabalho que a gente vem levando vem trazendo há muitos anos pra ficar compartilhando pro mundo inteiro e iria mostrando pro mundo que o funk é raiz! Como o samba foi criticado no passado o funk hoje tá ganhando forma tá sendo mais respeitado tá tendo mais espaço porque os funkeiros acreditam porque o verdadeiro funkeiro acredita e não deixa a PT cair como a roda de funk surgiu pra nos dar oportunidade porque as televisões as emissoras estavam esquivando de nós os rádios estavam esquivando de nós fazendo a gente querendo que a gente desaparecesse mas nós não vamos aparecer não, neguinho porque nós somos raiz nós somos funk nós somos favela porra! é a roda de funk uma samba de palma levanta aí, porra! levanta, panqueiro! essa parada, neguinho é desse jeito esquenta o prato, neguinho queima, porra! queima, porra! ousadia no hotel puli brinque e patrocina ousadia na roda de funk bobô pular no meu colo pular na piscina Pula no meu colo, pula na piscina Pula no meu colo, pula na piscina Pula no meu colo, pula na piscina Uma noite na balada com a julele de elite Depois que acaba tudo a gente bate pra suíte Pode vingar à vontade, porque esse é o clima Clima, clima, clima Pula no meu colo, pula na piscina 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 Pula no meu colo Só não gosto assim, quebra, 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 quebra Pula no meu colo, pula no meu colo, pula na piscina Não sou, admiro quem é E nem sou poeta, mas admiro também quem é Eu sou fã da cultura Eu sou fã da cultura, Negri Nós somos cultura Nós podemos gritar Funkeiro também é culto Funkeiro vem da favela, mas é o seguinte, não é burro não É inteligente Porque nós procuramos dar nosso jeito Dizem assim Sambista fica rico É favelado Funkeiro fica rico É favelado Jogador de futebol Fica rico É favelado Nos anos Da nossa tataravó O negro Era escorraçado Na senzala E hoje o negro é presidente Hoje o negro é presidente Hoje o negro Tem o seu valor Mas ele se engana que não foi hoje, não O negro sempre teve o seu valor, porra É porque eles invejam nós Esquerda o prazo Dizem Vem perereca, vem Teve que mandar pra ela O DJ embrasadão Teve que mandar pra ela Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca Vem soar essa perta Vem soa essa perta Vem, 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 bem, vem, 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 vem Vem de perna aberta Vem, 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 danada Vem de perna aberta Vem, 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 vem Vem soar, se aperta Sapinha aqui do baile tá querendo perereta Sapinha aqui do baile querendo Vem, 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 vem Joga, danada, joga, danada, joga, danada Tá pesada, tá pesada, mano, tá pesada Vem, 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 vem Vem de perna aberta Vem, vem, vem Vem do atapé, sapinha aqui do vale, querendo perereca Vem perereca, vem perereca, vem perereca Vem perereca, vem perereca, vem perereca Tá pesada, tá pesada, mano Colibri embrasadão, teve que mandar pra ela Com Didi embrasadão, teve que mandar pra ela Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca Eu queria ser um sapo pra brincar Nesse jeito o mapa chora, vem para o papai darada Vem darada, vem darada, vem darada Vem, 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 vem Vem de perna aberta, vem, vem, vem Vem sua vida, tá darada, vem, 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 vem Vem de pé na aperta, Vem soar, desaperta, Tapinha aqui do baile, Tá querendo Um pereleco. Vem pereleca, vem pereleca... Vem soar, desaperta. Vem, 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 vem Vem do ar na perna Vem, 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 vem Vem viver na derruba Vem, perereca, vem, perereca Vem, vem, vem Vem, perereca, vem, perereca Vem, vem Tá pensado? Quem gostou vai Espero gostosinho É só lançamento É só lançamento E aí, DJ Gaspar? Diretamente esse camarada. DJ Gaspar. Essa parada. Todo barbudão. Todo serão. Mas é um cara puro. É um cara que gosta de fazer. Falou com ele, me dá a oportunidade. Eu falei, a oportunidade está dada. Então esquenta a porra do prazo. Aê, aê, aê. Oi, vou comer, vou comer, comer, comer. Vai no lotadão. Vai no lotadão. Aê, aê. O vale está lotado, conta a ponta do talão. O dia inteiro esquenta o prato, só tocando o pangadão. A novinha vai jogando a bunda até o chão. Vai jogando, vai jogando, novinha, vai jogando. A bunda do chão vai jogando, jogando, novinha, vai jogando. A bunda do chão vai jogando, novinha, vai jogando. Jogando a bunda do chão Vai jogando a bunda do chão Vai jogando na vinha A bunda do chão Vai jogando a bunda do chão Vai jogando na vinha A bunda do chão A bunda do chão O baile tá lotando contra a bota no calão O titio esquerdo tá do céu Tô tocando o marcadão Vai novinha, vai jogando A bunda até o chão Vai jogando, vai jogando na vinha Vai jogando a bunda do chão Vai jogando na vinha A bunda do chão, vai jogando Jogando, jogando A bunda do chão, só no gostosinho na vinha A bunda do chão A bunda do chão, joga na vinha A bunda do chão Vai pra trás que eu vou pra frente na vinha Só empurrando A bunda do chão, vai na vinha A bunda do chão, vai jogando na vinha A bunda do chão A bunda tá pesada, tá pesada, mano A bunda do chão, vai jogando A bunda do chão, olha que eu sou ajeito A bunda do chão, vai dar nada A bunda do chão, vai doivo empurrando A bunda do chão, vai dar nada A bunda do chão A bunda do chão Joga com o empurro, joga com o empurro, vai dar nada A bunda do chão 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 Tá gostosinho, tá gostosinho É desse jeito Mas não podia faltar Aquela que me projetou Há 17 anos Essa música violuíno No Brasil inteiro E aonde eu passo Pelo Brasil Tem que cantar essa música Em Cuiabá Tem que cantar essa música Em todos os lugares Em São Paulo Em Minas Gerais Em Porto Alegre Alô Porto Alegre Alô Vitória Alô Brasília Mas diretamente do Rio de Janeiro Aonde foi meu peço O meu sangue É carioca Mas o meu talento É brasileiro Alô Mulherada Quer 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 bolete Toma 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 Empate Toma bolete Danada Parar de quebrar Quando eu Não parava Me pedindo Me pedindo a chupetinha Pra que Pra que Brasil Agora tu cresceu Vem danada Com a boca aberta Pedindo pra Toma 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 Volete Toma Volete Pato Será Soro gostosinho Toma Volete Alô rapaziada Alô rapaziada Do canto Alô rapaziada Do meio Alô mulherada Do camarote Alô rapaziada Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Toma 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 Vem parra de chorar Toma Volete Toma 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 Tá gostoso Você tá gostoso Toma 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 Tá gostoso Você não tá Não sei Que a boca aberta Cheia de sorriso Cheia de beleza Toma 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 Amor De um ser humano Essa danada Vai danada Toma 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 E aí Alessandra Toma 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 Vai danada Toma E aí Ninguém Tá gostosinho Não dá Ai tá gostosinho Oi Gostosinho 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 Quem gostou Gritar eu Quem gritou Gritar nós É a gente É todo mundo Porra É sem covardia Sem judaria Vamos acabar Vamos acabar com esse negócio De um dizer que não pode ir ali Dizer que não pode aqui Não pode andar ali Vamos deixar isso de lado Vamos se amar Vamos se unir Porque Deus Porque Deus quer assim Porque Jesus É o dono do lugar Jesus se ama Jesus me ama Jesus ama Todos nós De uma maneira só E ele vai ficar feliz Ele vai ficar feliz E ele me deu essa mensagem E eu fiz assim Eu fiz assim E eu fiz assim Se tu crer Confia É no único salvador O único salvador Ao nosso pai É Deus Esse é o nome O resto é barraco Meu irmão Acima de Deus Só Deus Abaixa de Deus Filho dele Abaixa da terra Só quer a falsidade Que existe nessa terra Só quer a falsidade Que existe nessa terra Acima de Deus Só Deus Abaixa de Deus Filho dele Abaixa da terra Só quer a falsidade Que existe nessa terra Só quer a falsidade Que existe nessa terra Se tem fé Tá curado Tá curado Pela fé A fé que tem no menino Rabino de Nazaré Se tem fé Se tem fé Tá curado Tá curado Pela fé A fé que tem no menino Rabino de Nazaré Acima de Deus Só Deus Abaixa de Deus Filho dele Abaixa da terra Só quer a falsidade Que existe nessa terra Só quer a falsidade Que existe nessa terra Só quer a falsidade Que existe nessa terra Se tem fé Tá curado Tá curado Pela fé Fé que tem no menino Rabino de Nazaré Se tem fé A inteligência Para os seus filhos Tira a bondade Do mundo Faça o mundo Sem sangrar O mundo Sem facção Afasta a falsidade As maldade Dos filhos teus E faça essa gente Se amar O seu amor É único Ô Criador Jesus venceu Todo lugar Uma salva de palma Pra Jesus Uma salva de palma Muito obrigado Fica com Deus Muito obrigado Que Deus abençoe Que Deus abençoe Esse lugar Sempre Essa parada Robô Alexandre Que Deus abençoe Muito obrigado Muito mais aplausos Pra Jesus Bate palma Pro Colibri Aí um dos nossos